Boa noite senhor, boa noite senhor, boa noite senhor, boa noite senhor, eu vou pedir para vocês vibrarem bastante, porque como diz no mundo do militarismo, vibra que dói menos e é uma realidade, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nós estamos prestes a conseguir a nossa vitória, quem vai vencer? Eu, quem vai vencer? Eu, e eu quero dizer a vocês que vocês carregam um sobrenome, e esse sobrenome é o sobrenome que vocês vão levar a votar de vocês, é o sobrenome que vocês vão carregar o resto da vida de vocês e que o que vocês fizerem estará em nome do nome da família de vocês, porque vocês representarão a família de vocês lá na prova, vocês representarão a família de vocês na Força Aérea Brasileira. Bem, bem de novo, sincero, progressão, alegria, progressão, alegria, isso aí. Bom, já uma vez que vocês têm muito esforço de educação aqui, lá nós falamos um pouco de coisa, tem que pegar, bater o foco, bom, vou deixar se levar, muita pessoa lá, ficar com a força, que tá muito bom isso aqui, não é pra mim? Ah, vocês estão aqui, vocês estão se vendo, são pessoas diferenciadas. Se você quer conquistar alguma coisa que a maioria não conquiste, você tem que fazer o que a maioria não faz também, quer estar estudando, quer estar se dedicando. Qual é a colofobia? Atu! Bom, qual é a colofobia? Atu! E quem vai vencer? Eu! E quem vai vencer? Eu! Qual é a colofobia? Atu! Qual é a colofobia? Atu! Força! Vai ter a rua, sem medo do perigo, com coragem eu vou lutar, A vida pela pátria, rumo a nossa aprovação, Honrando o nosso lema, vai cumprir boa missão, Lula, golpista, viva o nosso nome, Sargento Especialista, este ano é o MC! Guerreiro, jabalho, espada para mil, O tiro dessa flecha vale mais com de um fuzil, Força, Aérea, Brasil! Deus é tão bom, que deixa você plantar o que você quiser, Mas tão justo, que você só pode o que plantou. O Corujão foi um sucesso, a lara filha, a sala cheia, Alunos animados, muitas alunos mesuradas, Tá certo? Muita vibração da galera. Os aprovados da prova 2018-12 estiveram aqui, E deixaram o seu recado, tá? A aprovação 100% é no Provenção. Vem, estude com a gente, tamo junto galera, Forte abraço, parabéns aí pelo evento, Excelente, tô feliz da vida, hein? Quero dizer que foi uma experiência da narrativa, Foi muito bom, poder estar aqui com vários professores, E, espero que todos tenham essa oportunidade de estar aqui, E aproveitar essa experiência com o Lúcio também. Com certeza que quem aqui aproveitou, Se divertiu, aprendeu, Viu os detalhes da prova, Viu o que é importante, Mas o que acontece agora é, Entregar cedo no dia da prova, Cuidar da alimentação antes da prova, Ter clareza de que você precisa ser uma das três últimas pessoas Para entregar aquela prova, E dar o teu máximo. Com certeza que você, Não tem isso que tinha que fazer, tá? Não quero ver ninguém sair dessa prova antes, não, hein? Com o braço, Tenho certeza que essa virada, Foi um grande sucesso. Acho que foi um momento muito bom, Porque nós tivemos a oportunidade de conversar com os mestres, De receber instruções para o momento da prova, De vibrar mesmo com os nossos sonhos, Com aquilo que nós escolheram que é apelido, Que é a nossa vida. Então, assim, Eu espero que vocês possam se sentir cada vez mais à vontade Para com a minha intenção de vocês. Os professores estão aí para poder tirar dúvidas no momento que for, E não deixe de correr atrás de sessão. Não deixe. Porque o tempo passa, E quando você vê, já passou. Então, corre atrás de seus sonhos. E aproveita, porque o viradão foi maravilhoso. Muita comida, Muito riso, Momentos gratificantes De poder rever todo o conteúdo com calma. Eu acredito aqui hoje, Que só tem sargento aqui. Vocês acreditam, senhores? Sim, senhor! Eu preciso te entender Vou fechar a minha boa pauração Eu preciso perceber A minha concorrência Que o professor Me dá onda A minha vaga Me dá uma Que o professor Me dá onda Eu vou fechar você também Eu tô falando Caralho Eu vou fechar você também Eu sou a Amanda Eu sou a Amanda Eu sou a Amanda E aí, Eu sou a Amanda Eu sou a Amanda Eu sou a Amanda Eu sou a Amanda Eu sou a Amanda